Se a gente olhar o 5G como ele tem sido visto mundialmente, o mundo todo considera o 5G com três cenários. Um cenário de banda larga, um cenário de IoT e um cenário de baixa latência. Quando a gente olha para as especificidades do Brasil, é importante incluir o quarto cenário, que seria o cenário de 5G para áreas remotas. Os trabalhos que a gente tem desenvolvido no 5G Brasil, no projeto 5G Brasil, tem o objetivo de tentar colocar esse cenário de 5G para áreas remotas no foco da discussão mundial. E por que isso é importante para o Brasil? O Brasil tem um conjunto ainda de problemas sociais muito grandes que o 5G pode, como tecnologia, ajudar a resolver. E o Brasil tem uma importância muito grande em cima do agronegócio e tem muita dificuldade de levar tecnologia ao agronegócio em função de problemas de conectividade. E o 5G pode resolver esse problema. Então, o grande desafio é fazer com que esse cenário, que é muito importante para o Brasil, seja considerado mundialmente e se transforme em uma padronização que pode viabilizar, de fato, a existência do cenário. Países da Ásia, como a China e o Japão, também estão preocupados com essa padronização e também fazem pesquisas em áreas remotas. Há alguma possibilidade de fazer uma pesquisa conjunta com eles? Nós temos tentado nos aproximar de países que têm problemas semelhantes. Eu citaria a China como um país, a Índia, a Rússia, a própria Finlândia com outro objetivo, mas também tem problemas de áreas remotas. Existe também nos Estados Unidos alguma iniciativa nessa direção. No Alasca é um caso clássico. Então, nós temos procurado nos aproximar desses parceiros para tentar fazer projetos conjuntos. Hoje, concretamente, o que nós temos é um projeto que está sendo desenvolvido com a comunidade europeia chamado 5G Range, que é um consórcio brasileiro liderado pelo Inatel, tecnicamente falando. E na Europa ele tem participação da Finlândia, tem participação da Espanha, tem participação da Alemanha. E o objetivo é desenvolver tecnologia fazendo pesquisa conjunta para poder atender o cenário de 5G para a área remota.